Comprei duas persianas Double Vision com vocês, uma tem barra niveladora e a cordinha com bolinhas e a outra comprei para instalar na parede da sala com bandou, veio com uma cordinha diferente. Tem algum motivo para isso? Nossa equipe de engenharia de produtos realizou todos os testes e para melhor funcionamento da sua persiana Double Vision com bandou, precisa ser com cordão. Para a persiana com barra niveladora, pode ser com a cordinha de bolinhas, porque o mecanismo é diferente. Oi pessoal, eu sou a Débora aqui da Faça Persianas e esse daqui é mais um Papo de Janela. Agora eu vou responder para vocês uma pergunta que nós recebemos muito no nosso atendimento. Fiz o meu pedido e solicitei as medidas erradas porque errei na hora da medição. É possível realizar troca? Antes de responder a sua pergunta, eu vou ressaltar algumas coisinhas aqui para vocês. A gente precisa entender primeiro por que errou na hora de fazer a medição. Ali no site, antes de você colocar as medidas, tem um botãozinho amarelo que ensina a fazer as medições e também tem um videozinho que vai te ensinar a fazer as medições bem certinho. Logo abaixo tem um botão do atendimento. Então não finalize o seu pedido com qualquer dúvida que seja. Confere uma, duas vezes se for necessário. E se você está com dúvida, não tem certeza do que está fazendo, entre em contato com o nosso atendimento que a gente vai te ajudar. Por que eu estou te falando isso? Porque o processo de troca, ele leva tempo. Tem o tempo da emissão da nota fiscal de devolução, tem o tempo que a transportadora vai levar para trazer o seu pedido até a fábrica, tem o tempo da confecção da nova persiana e depois a volta para a sua casa. Então isso leva um tempo e a gente não consegue diminuir ou reduzir esse tempo. Então nós sempre recomendamos que assim que chegar também a sua persiana, confere as medidas e tenha certeza que ela chegou certinho. Então respondendo a pergunta, sim, é possível realizar a troca. Porém, todos os custos desse processo de troca é por conta do cliente. Se a persiana chegou na sua casa de acordo com o solicitado no site, os custos é por conta do cliente. Bom pessoal, então esse foi mais um papo de janela. E aproveitando, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês para tirarem todas as suas dúvidas em relação à medição da sua persiana. Então um beijo e até a próxima! Tchau!